Oi gente, antes de começar o vídeo eu quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês Caso vocês tenham interesse em ter alguma blusa, algum moletom, alguma coisa do Roblox É só vocês verem na Roblox Story Aqui tem bastante coisa legal e muita coisa bonita do Roblox Bom gente, caso vocês forem adquirir algum produto da Roblox Não esqueça de usar o meu cupom de 5% de desconto, que é BEAGAMER Daí vocês clicam em usar o cupom e pronto, estão usando o meu cupom E o Instagram e o site deles vão estar aqui na tela e na descrição E é isso gente, espero que vocês tenham gostado e bora pro vídeo Oi gente, aqui eu falei a BEAGAMER e o BOLO gente No vídeo hoje eu saque no Murder, já está minha irmã Oi gente, tudo bem? E o Dudu mandou um peixe pra gente, desafio as ovelhas invadiram o Murder Isso mesmo, e aqui estamos nós de ovelhinhas Sim, somos lindas Carol Olha que fofinha, pija Eu sou a mais linda daqui Olha a minha orelha, do nada um inscrito aqui, gente Salve Que look é esse meu filho? É o balde? É um balde diferenciado Eu achei chique É um balde de tupete, BEAGAMER Sim, eu achei bem tendente Salve balde de tupete O nome da reina da Medi O que? Cacau, que bonitinho, achei criativo Ai meu Deus Vamos a partir da biagrama? Vamos Gente, começou aqui, então vamos lá Bora, e a Bia roubou o nome da reina da menina O nome da reina dela é Cacau E a sua? Carol E eu sou um cacau É isso aí mesmo, família Cada coisa Eu abro minha venta E tinha uma reina lá Bia, você é o que? Daí eu ia pôr o nome dela de Cacau pra copiar a menina Bia, você é o que? Só que daí eu achei Carol mais bonita Bia, você é o que? Então daí eu coloquei E daí a gente vai passear aqui no nosso mapa Morreu Vai, isso que dá, não me fala o que que é Que ódio Nossa, mas já te vingaram, viu amiga? Obrigada, Medi A reina funcionou aqui, ó Deu sorte Gente, que isso? A Bia foi vingada em 5 segundos Se fosse eu que tivesse morrido, ninguém ia vingar Não, eu não dá graças a Deus Não me mataram Eu, hein Gente, começou aqui Então vamos lá Bora, Bia ovelhinha Você é o que, Biazinha? Gente, vamos lá pra mais uma partida Junto com a Carol aqui, minha reninha bonita Vamos, família Nunca foi sorte, foi Deus Muita gente aqui Eu não pode aglomerar Eu ia andar perto da Bia Mas eu fiquei com um pouco de medo, sabe? Não pode aglomerar, gente Para de me seguir, por favor Você é inocenta? Gente, por favor Para de me seguir O Xofia tá me ignorando Por quê, palhaça? Que ódio Gente, a Medi A Medi foi xerife na outra E agora tá matando a gente Pera, pera, pera Eu sou xerifa Mata Se eu conseguir Precisa pra alguma coisa, por favor Eu não tô Ai, meu Deus Cadê ela? Não, Medi Eu sou sua amiga A Medi tá muito agressiva Medi, eu sou sua amiga Medi, amiga Cara, na minha frente, menina Ai, desculpa, Carol Pisa, Bia Carol, ela tá vindo me matar Me protege Eu vou acabar tirando a pessoa errada Ela só não tá prestando nem pra me proteger, ovelha A Medi tá parecendo um canguru Pô, essa ovelha aí não presta pra nada, cara Ô, Bia Ela vai me matar Mata Bia, tem 50 pessoas na minha cara Morri Que bom Não tinha como eu atirar Essas meninas tavam se enfiando na minha fuça E vai se enfiar na minha também se eu for pegar a arma Pega a arma, Bia Vai, eu confio em você Não consigo tão me empurrando Ela já matou um monte aqui, já Vai Tô com medo Vai, Bia, você consegue Eita, não, pera Ela tá... Ai, não É Eu tô vendo mesmo que o povo tá te empurrando Vamos esconder o que você acha Não, acho que é bom você tentar pegar a arma Ela tá ali no meio ainda Não, vou me esconder, não quero, não Ela tá bem camper, viu, amiga Eu tô dentro da TV Tá indo na direção da arma Vou ficar dentro da TV aqui, bem plena, gente Olha como eu sonhei O balde pegou, o balde pegou Pegou, mata Matou o balde Meu Deus Agora eu tenho a menininha E onde você encontra a arma agora? Acho que você encontrou Nossa, fiquei surda agora, viu? Obrigada Eu assustei, eu tava de primeira pessoa Só falta você, Bia Grama Cadê a arma? Tá ali no corredor Tá, tá Na frente do banheiro e ela tá lá Ixi Tá indo atrás de você Carol Tá indo Tá indo Carol, eu tenho medo, Carol Tá indo Carol Bia, você consegue pegar? Bia, vai Não, tem que ser a sacada da mão Será que ela tá... Vai, Bia, vai, Bia Não, não tá querendo ser minha amiga nada Vai, 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 vai Você consegue, você consegue Ai, eu tô pulando Pera, como pula Ué, com a barra de espaço Eu não sei pular mais não, pera Vai, depois fala de mim, né? Calma, eu tô com medo Não, faz amor, tia Cadê ela? Lá no meio ali, no negócio da escadinha Ela vai dar a volta? Na frente da porta do banheiro Ela vai dar a volta? Indo pra escada Cada na volta Voltou pra trás Não, ela tá, tipo, naquela porta da escada Ela tá esperando eu sair Sim, ela tá rodando ali Carol, fica me dizendo Tá paralisando agora ali no meio do negócio Vai acabar Bia, não faça isso Ela falou Faça assim, Bia Ela vai me matar Ela tá achando o quê? Olha Eu acho que vocês vão acabar Eu tô tentando me guiar pela tela da Carol A partida vai acabar terminando E vocês não vão entrar Sim, tá 805 É, não vai dar não, amiga Aqui, eu acho que aqui Tá indo Não, tá não Voltou de novo Eu acho que ela tá com medo de entrar aqui Eu sou muito boa Tá babada aqui, viu? Babada O fogo vai estar ficando todo Porque eu tô indo pra um lado e pro outro Vai, minha grama Eita, invisível E tirou Tá indo, Bia Tá indo, Bia Ela te viu, Bia Já acabou, Eba Eu queria que vocês se matassem Mas pelo menos eu sobrevivi Sou muito boa Diferente da Carol Que morreu Nossa, muito boa você Viu? Parabéns, nota mil Gente, começou a quinta Vamos lá De novo esse mapa? Bora, minha grama Oxe Maria José, que isso Eu fobia de ovelhas Por favor Achei que era fobia de Carol TV Dama, dá pra você tirar a sua reninha Entendeu? Eu sou inocente Mas o nome da minha TV não é Carol O nome da minha reina não é Carol TV É só Carol Tá bom Tem várias Carol pelo mundo Tá bom, Bianca Eu sou inocente E você? Bianca Eu sou uma pessoa Ah, velho Pelo amor de Deus O quê? Responde eu, maluco Mas eu não gosto de falar o que eu sou Porque você fica perguntando Aqui, ó, morder aqui Morri Tá vendo? Não sou eu Você tá me acusando Obrigada, viu, Bia? Me ajuda bastante Ganhei, Carol Você que não conseguiu ganhar Você ganhou Pior que foi a Bia Gamer mesmo que ganhou Não, perdeu, né? Ah, tá Bia Gamer 29 perdeu Gente, começou a quinta Vamos lá Bora Ó, trocou de mapa Até que enfim Eu sou eu e você? Eu sou eu também Quanto por cento de chance você tem, Bia? 20 Eu tenho 13 Mentira, eu tenho 13 também Ah, então eu tô me empatada, gata Então é você Não, uai É você Eu não sou e eu tenho provas que não sou eu Você pode falar comigo Eu também tenho provas que não sou eu Mostra Aperta o número 1 1 Cadê você? 1 Onde você tá? Você tá olhando a sua tela? Não, uai É a Carol, gente Não deixou olhar na tela, é a Carol Ah, não, aí você tá roubando Quero olhar na tela, né? É a Carol É a Carol Eu não sou... Gente, salve-se quem puder Ela tá vindo Ó, tô apertando 1 Gente, salve-se quem puder Eu tô apertando 1 Quem garante? Eu garanto Gente, salve-se quem puder É, corre Você é medrosa, hein, tia Corre, família Eu sou inocente Vou ficar aqui fora bem plena sentada Fecha Deixa eu ver, será que... Eu tô a menina do meu lado Tô bem aqui dentro Não vou sair daqui, não O balde tá vindo ali Será que é o balde? Eu tô bem aqui onde eu tô O balde foi pra lá Hum, fechou o caminhão Eu ia olhar na tela da Carol Pra me acompanhar o jogo Mas ela vai brigar comigo Hum, vou mesmo, uai Cada uma com as suas coisas aí, né, tia? É que eu estou muito escondida Daí eu tenho que ficar O problema é teu Vai jogar Será que é essa menina? Que menina Gente, eu quero fechar Olha, eu acho que ninguém que tá aqui fora é Eu tô aqui dentro Você vai me acusar? Eu vou entrar aí pra ver se tem alguém Tá, aqui não tem nada Tá bom Hum Aqui dá pra olhar o ambiente Lá fora acho que não tava todo mundo, não Aqui dá pra olhar o ambiente Tem uma menina aqui comigo? Tem uma menina parada aqui, ó Será que é ela? Tem uma menina A andou Ó, ela começou a dançar Tá, andou ali Isso aqui tá com cara suspeita Hum Tá com cara suspeita Pulou A merda tá com cara suspeita também A Carol ali tá vindo Tão me olhando pendurada no pneu Carol Carol, eu tô... Achamos Eu disse que era a menina rosa E eu que fui a covaia Ninguém acreditou em mim Não tava fazendo tudo isso que tava em volta de mim, gente Meu Jesus, cadê? Menina rosa Olha ela ali Vai morrer Vai morrer, menina Cadê? Carol, 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 Carol Misericórdia, Jesus Carol, Carol Bia, morre Ela tá atrás de mim aqui, doido Morre logo, menina Não, quero não Vai, morre Cadê a xerifa? Cadê a xerifa? Morre Você tá percebendo que ela quer me matar? Sim, eu tô Faz caso de hoje de todo mundo Que isso, gente O Joga Direita aí, doido Tira o vídeo que a gente matei a Carol TV Neba Carol, manda salve Bia, e agora? Ela tá atrás de você ainda Eu sei que ela tá Mataram Obrigada, eu acho é pouco Não sei quem foi, não Não consigo ver Eu, hein Aprender de um lugar, doido Scheimer Passou na frente de 10 pessoas E não teve coragem de matar Gente, começou a quinta Vamos lá Bora, minha gramática Eu sou inocente, e você? Eu sou eu Sou inocente, e você? Me brincadeira, amiga Eu sou inocente, eu não sou igual a você, tá bom? E eu continuo Sou inocente, você Tá bom E eu continuo com 13% de chance Ué, você tá falando 10 vezes a mesma coisa? Sim, pra você me dizer o que você é Eu já falei inocente, você não ouviu? Não Meu Deus, eu tô surda Tá, eu não vi quanto de chance que eu tenho Eu continuo com 13 Mas eu tô com medo de todo mundo Aviso de funcionário Ó, a xerife tá ali Pare de ficar de pé em suas mesas Se eu quiser ficar em pé na mesa, vai fazer o quê? Vixi, Maria Mesas não são pra ficar em pé, são sim E custar dinheiro pra ela substituir Obrigada Vou subir em cima da mesa também Pra... Você é meia louca, hein, Maria? Subir em cima da mesa A roda nasce em cima da mesa Como não quer que a gente suba em cima da mesa? Tá bom, tia, amém Tá, desculpa Eu tô... Uai Tem ninguém com cara de suspeita aqui não A xerife é uma menina com o meu chapéu da esqui normal Com uma blusa de borboleta azul Sim, sim A xerife eu encontrei A xerife eu encontrei Sim Hum, ok E eu não tô vendo ninguém com cara suspeita de muda, não Também não tô achando ninguém suspeita... Talvez eu esteja suspeitante de uma pessoinha, assim, sabe? Mas eu não vou dizer muito, não Você! Por que eu? Tá com carinha Não tô, não Tô com carinha de você Tá com um pouquinho de carinha, sim Por que eu sou, não? Ali morreu alguém aqui! É a média, eu acho Ou não é? Não sei Morreu alguém aqui A xerife tá ali, a xerife tá ali O corpo... Eu não sei se a menina deu reset Porque não pareceu ser facada Eu não sei, eu tô sem som Então eu não sei te dizer, amiga Hum... É, tá parecendo que foi reset Essa menina de cabelo vermelho tá com cara suspeita Tá parecendo que foi reset mesmo, Biagrama É Porque... Hum... Tá todo mundo junto Ninguém morre Eu... Sei lá Mas pode ter certeza que se for pra morrer A gente vai ser as primeiras Também tô achando Não tem ninguém parado pelo mapa aí, não? Tem três pessoas atrás de mim Ah, não Três Mas parado, não tem nem... Ó, a menina... A menina rosa! De novo? Ah, tem duas rosas, né? Não, mas é a Mema, viu? É a Mema E ela tá onde? Ela matou o xerife Tá perto da cozinha Preciso me localizar Eu ia pegar a arma, mas ela tá ali protegendo A Thay com uma... Ah, tá, achei ali E agora? Campo Ui! Eu queria ir pegar, mas ela não quer deixar Ela tá aqui de olho, não vai deixar não E agora? E ela tá pelo celular, viu? Sim Chegar ali e levar uma facada Ou ela tá no PC e não parar de clicar, né? Não, eu acho que é celular, porque tá bem coisado Ui, como que eu peguei? Peraí, vou coisar ela Peraí Vai, vem, vem Vai Não dá Vem, menina, vem tranquilo Não dá não, ela vai ficar ali Vem! Vai acabar o tempo, vai dar tempo Vem, tia Isso, distraia ela Peguei, peguei Pegou, vai, tia, tira Ela tá parada, vai Boa, Carolete Até que enfim, prestou pra alguma coisa Eu sou uma ovelhinha pro player Mas eu meiai nela, tava parada Não, eu conseguiria Gente, começou aqui Então vamos lá, de novo esse mapa Eu não aguento mais Olha, eu tô triste, sabe? Eu não tô feliz Porque não vejo nenhuma vez o mapinha do tubo E eu gosto dele, Bia Você nunca vai no tubo? Do que adianta vir esse tubo? Mas eu ia, porque eu queria ser uma ovelhinha Mas você nunca consegue ir Você sempre morre antes Suspeita, Lívia Quem é suspeita? A Gêmea é suspeita Essa vartinha aí Ah, tá, eu não vi, Pera De novo, você, menina Não, é que eu não vi o negócio aqui, desculpa Aqui A outra aqui tá largada Eita, sumiu na minha cara, menina Ai, você de novo? Não, não fiz nada Bianca, Bianca Eu tô no controle, família Eu não fiz nada Toda hora na minha cara, velho Se eu for um murder, eu não vou matar ninguém, não Que isso, tia Pelo amor, hein? Lá vai nós Mais 10 anos pra tentar encontrar o murder Sim, de novo isso Aí o murder De novo você aqui, velho Aonde vocês tiveram, eu vou estar A gente morreu junto Aonde vocês tiveram, eu vou estar Tá, entendi, ok Bom, gente, eu sou o Fatos De jogar aqui com a gente Isso mesmo, um super beijo Nós estamos jogando os nossos itens No canal do Roblox Os links estão aí embaixo Na descrição O link está com o de ViaGamer Quando for comprar Robux O prêmio Escreve lá ViaGamer Me segue todas Nas nossas redes sociais Entre no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Se você gostou Se você gostar Então, é só aí Convertir nas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau Tchau